Boa noite pessoal, meu nome é Vinícius, sou da Universidade Federal do Amazonas, estou cursando o sexto período de física bacharelado, vou conversar um pouco com vocês sobre a importância do clube de astronomia e o impacto que ele vai trazer na comunidade. Então, para falar sobre a importância de um clube de astronomia, eu tenho que escolher algum clube de astronomia para poder falar para vocês. Lá na universidade, a gente tem o clube de astronomia da UFAM, e o que vai ser o clube de astronomia da UFAM? E como os íntimos costumam chamar de CAUFAM apenas. O CAUFAM é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas e ele tem como principal objetivo fazer divulgação científica, mas em específico astronomia. Como que a gente pode fazer divulgação científica? Há várias formas de eu conseguir divulgar ciência, não seja ela apenas física, química, astronomia ou qualquer outro tipo de ciência. O que a gente usa, em especial, é falar sobre astronomia de forma um pouco mais interativa, mostrar não só falar para as pessoas que visitam o nosso clube, apenas falar, e sim mostrar para elas o que a gente está, geralmente a gente mostra e fala. O CAUFAM, como que surgiu o clube de astronomia da UFAM? O CAUFAM surgiu em 2016, lá em meados de maio, abril, quando o aluno de administração Paulo Medeiros descobriu que no departamento de física tinha alguns telescópios parados, empoeirados, com fungos e completamente sem uso. Esses telescópios, eles foram adquiridos pelo departamento de física para fazer parte de um outro projeto já utilizado lá no departamento. E esses telescópios, eles também eram usados nas aulas práticas, digamos assim, da disciplina de universo. Essa disciplina é ministrada para os cursos de ciências naturais e de física, como optativa nesse caso. E o equipamento que a gente usa são três telescópios, do tipo Schmidt-Cassingrain, são dois telescópios de 4 polegadas, um telescópio de 8 polegadas. Nós temos também um binóculo, uma caixa de oculares que permite a gente observar os astros com melhor definição, digamos assim, e também filtros que nos ajudam a embelezar o que a gente está observando. E quem faz parte do clube de astronomia? Primeiramente, nós temos coordenadores no clube, é claro. Como é um projeto de extensão da universidade, nós temos a obrigação de ter professores nos coordenando. Primeiramente, quem nos coordena é o professor Walter Castro, do Departamento de Física. E o vice-coordenador é o professor Marcelo Brito. O professor Walter Castro, é bem interessante a gente salientar que ele é formado, por exemplo, na USP, com a habilitação em ensino de astronomia. E o professor Marcelo Brito é um grande apaixonado pela educação e está sempre à frente de divulgar ciência para qualquer tipo de pessoa, comunidade, seja lá o que for. É também interessante falar sobre o professor Marcelo Brito, que ele coordena, faz parte do projeto da Casa da Física, que é outro projeto lá da universidade, que leva física, matemática, química e, de uma forma um pouco mais interessante para as crianças da rede de ensino de Manaus. Fora os professores do Departamento de Física, a gente conta com a grande colaboração de alguns meios de divulgação científica lá da nossa cidade. Quem sempre nos ajudou no início, tirando nossas dúvidas sobre astronomia, coisas um pouco mais complicadas que nós não tínhamos acesso, é o canal Oaro Manaus. Ele é liderado pelo professor Giovandro e o canal dele no YouTube tem como objetivo falar sobre tudo sobre astronomia. Ele fala sobre a OUBA, por exemplo, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Ele fala sobre os instrumentos óticos que a gente vai utilizar na astronomia e curiosidades de modo geral. Ele também pratica e sempre faz divulgação nos meios em que ele divulga o trabalho, astrofotografia, e são trabalhos excelentes e está sempre contribuindo para esse ramo, digamos assim. Outro grande colaborador é o canal Ciência em Pauta, que é liderado, digamos assim, pela Yara Laís Souza, que vai já palestrar aqui também, por sinal. Ela sempre nos ajuda nos eventos que a gente faz, ela também é uma grande colaboradora científica, sempre nos ajuda nas observações, montar telescópio, faz de tudo com a gente, como se fosse uma monitora da UFAM mesmo. E também a nossa mais recente colaboração, digamos assim, é da página O Minuto Nerd, que é liderada pela Jussara Menezes e não é tão ligada na área de divulgação científica, mas está sempre nos ajudando em geral em tudo. Ela é a nossa principal assessora no Clube de Astronomia e está sempre colaborando com a gente. Uma grande dificuldade que nós poderíamos encontrar é em como atrair o público para o nosso clube. Uma coisa interessante para a gente falar aqui é que, por exemplo, astronomia é uma ciência exata, uma das ciências mais antigas que existe no mundo, mas mesmo assim as pessoas não têm tanto conhecimento sobre ela. Pesquisas feitas por universidades, por tudo quanto é canto, digamos assim, a área das ciências que mais interessam as pessoas é astronomia, astrofísica e tudo de modo um pouco mais geral que envolve ciências espaciais. Para a gente ter uma noção, se bem que não dá para ver tão bem aqui, mas as áreas de relevância das áreas de ciência, a astronomia vai ter uma maior relevância para as pessoas. Então, se a gente for pensar bem, a astronomia é uma área em que todo mundo acha interessante, mas se você for perguntar áreas simples e básicas sobre astronomia, a pessoa provavelmente não vai saber responder. Se eu perguntar algo sobre o eclipse, como ele vai acontecer, se eu perguntar algo sobre o período sinódico da Lua, coisas relativamente simples da astronomia, as pessoas não vão saber responder por causa da falta de acesso que as pessoas não têm com esse assunto, com esse tema, com essa área. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda conseguem ter um grande fascínio sobre a área. E, então, o que eu vou fazer para atrair o público? Para atrair o público, o nosso clube de astronomia, a gente vai oferecer algumas coisas que podem chamar a atenção das pessoas. Por exemplo, eu posso fazer... A gente pode fazer, não. Nós fazemos toda semana observações. Toda terça-feira, toda quarta-feira, a partir das seis e meia, nós estamos no campo de futebol da Faculdade de Educação Física, lá da universidade. Nós montamos nossos telescópios. Nós mostramos para as pessoas o que está disponível naquela época do ano. E nós batemos um papo, é bem divertido, é bem descontraído, nada muito formal para não espantar as pessoas do que a gente está falando. Nessas nossas observações, nós juntamos os monitores, nós dividimos as atividades que nós deveríamos fazer, coisas simples como recolher a assinatura das pessoas que estão lá no nosso encontro, montar telescópio, saber o que falar para a pessoa, estudar sobre o que está passando naquele momento no céu. E tudo isso é o que a gente faz semanalmente. Uma coisa legal de falar é que não necessariamente a gente faz observações semanais. A gente tem, é claro, as observações toda semana, mas se houver algum outro evento que não necessariamente vai cair numa terça ou numa quarta-feira, que é de grande interesse das pessoas, nós também fazemos. Nessa foto, a gente pode ver, por exemplo, passando esse rastro de luz no céu, é a passagem da Estação Espacial Internacional. É claro que toda vez que ela passa pela cidade, a gente consegue observar e a gente mostra para as pessoas. Aí é legal mostrar nessa parte que as pessoas vão achar que é, sei lá, uma estrela cadente. Não, não é uma estrela cadente. Vai ter uma explicação para aquilo, as pessoas vão ficar bastante interessadas sobre aquilo que está passando no céu e a gente vai conseguir explicar para ela. Essa foto a gente tirou em 2017, ano passado, no primeiro semestre, e foi tirada pelo fundador do grupo, que também é astrofotógrafo. Como eu disse anteriormente, a gente faz observações fora do que é previsto. Nessa foto, por exemplo, a gente pode ver a nossa colaboradora, Yara, dando entrevista para uma das emissoras que fazem parte lá da cidade. E nesse dia estava tendo o evento da Super Lua. Foi um evento fantástico. Foram para mais de 250 pessoas. Deu canseira para todo mundo do clube. Mas, para quem conseguiu observar, foi algo fascinante e é algo que a gente está sempre tentando mostrar para as pessoas. Que é tudo muito interessante, a gente consegue explicar. Não vai ser algo tão difícil de entender, de compreender e coisas do tipo. Nessa outra parte da apresentação, ali a gente tem a primeira foto à esquerda. A gente tem uma foto do dia em que houve a Super Lua. Foi a foto em que eu consegui, como posso dizer, em que dá para ver mais ou menos a quantidade de pessoas que a gente consegue juntar nas nossas observações semanais. Nesse caso, apesar de não estar um pouco transparente para ver a quantidade de pessoas, mas tinha muita gente no campo. E todas elas eram só três telescópios, todo mundo animado para ver o que tinha na Lua, o que estava acontecendo. E todo mundo ficou fascinado assim que todo mundo conseguiu observar e coisas do tipo. E nessa segunda foto, aqui à direita, é uma foto em que nós fizemos num principal, ou um dos principais pontos turísticos da cidade, que é a Ponta Negra. Nós montamos os nossos telescópios lá e ficamos mostrando o céu para as pessoas que estavam passando por lá. Nesse dia que nós fizemos, que foi no dia da Independência, como era feriado, tinha muita gente no local e também, como sempre, dando trabalho para a gente, mas a gente gosta demais de ficar falando e coisas do tipo, a gente mostrou para as pessoas o que estava presente, digamos assim, no céu daquela noite. E nesse dia também deu bastante gente, todo mundo que passava, ficava curioso em saber o que a gente estava observando e coisa do tipo. Fora as observações semanais, nós também fazemos eventos de divulgação científica. Se a gente quer atrair o público, as observações semanais, muitas das vezes, vão ficar mais desinteressantes para as pessoas. E se a gente quer continuar, que as pessoas continuem indo e visitando o nosso clube, a gente tem que inovar. Então, a gente participa de alguns eventos, nós organizamos alguns eventos para poder chamar novamente ou para as pessoas que não conhecem o nosso clube. O primeiro evento que nós organizamos no Clube de Astronomia foi a World Space Week, que é um evento internacional, sempre acontece entre os dias 4 e 10 de outubro, se eu não me engano, e ocorrem eventos simultaneamente em todo o mundo. Nessa nossa primeira edição da World Space Week, nós contamos com três palestras, que foi da Yara, do Giovandro e do Paulo, nossos principais colaboradores do clube. Nós fizemos uma observação e também teve exposição de astrofotografias do nosso colaborador Paulo. Outro evento do qual participamos e não foi liderado por nós do clube foi a Semana de Astronomia Indígena. Foi organizado pelo SESC e nós fomos convidados para participar do Planetário, para organizar, explicar e comandar, digamos assim, o Planetário, que eles têm lá. Nós ficamos responsáveis pela observação durante a semana e também o nosso coordenador fez uma palestra a respeito de astronomia indígena. Outro evento do qual participamos foi a Semana do Meio Ambiente no IMPA, no ano passado. Nós contamos apenas com observação, que é o que a gente geralmente mais faz, onde somos chamados, e participamos de dois dias dessa semana. Para mostrar para vocês, aqui a palestra do Paulo, que é o nosso fundador, ele falou nessa semana sobre astrofotografia, que é algo que ele pratica como hobby, faz trabalhos fantásticos e está sempre compartilhando nas redes sociais dele. Outra palestra que teve foi sobre astrobiologia com a Yara Laís Souza. Nessa palestra, ela deu noções básicas, digamos assim, de como, aliás, de como não, de por que que Marte não pode ter vida e coisas do tipo que ela vai falar mais tarde para vocês. Outro evento que a gente fez no ano passado foi a nossa Semana de Astronomia. Toda semana nós fizemos palestras, fizemos as observações que já são de praxe e também fizemos, oficina não, nós fizemos uma exposição do planetário que nós conseguimos em parceria com o IMPA e com o SESC. Nessa foto, a gente tem o professor Geovandro, que é quem colabora com o grupo, e ele falou sobre objetos de céu profundo. Nessa imagem, a gente vê as pessoas esperando para irem ao planetário. Foi algo, nós colocamos bem no meio do centro de convivência, lá do setor onde a gente estuda. Deu bastante gente. E como é uma área meio que central do setor onde a gente estuda, gente que era de exatas, da área de tecnologia, gente do Instituto de Ciências Humanas, de estudos sociais, de todas as áreas daquele setor, passavam, ficavam interessados. E nessa, em questão a isso, a gente pode ver que, independente de área que a gente for formado, que é da nossa área de interesse, a astronomia sempre vai estar dando aquele gosto, aquela curiosidade sobre o que a gente mostra, o que a gente trabalha. E então, a gente chega no ponto de, apesar de todo esse trabalho que a gente tem, quais impactos a gente consegue, ou já conseguiu gerar na sociedade. Se a gente for fazer uma breve pesquisa no Google com o título do nosso grupo, Clube de Astronomia da UFAM, e você for descendo na página do Google, na parte de pesquisas do Google, você vai encontrar um número considerável de entrevistas já dadas pelo nosso grupo para algumas redes de comunicação. acho que essa seria a palavra certa. Tanto entrevista para programas de TV, tanto como para blogs, para jornais eletrônicos, digamos assim, e tudo mais. Então, a partir disso, a gente consegue ter uma maior visibilidade das pessoas do nosso clube. Então, como as pessoas vão ter uma maior visibilidade nossa, do clube, as pessoas também vão começar a chamar a gente para participar de eventos da instituição deles. Assim como eu mencionei a Semana de Astronomia Indígena do SESC, a gente já foi chamado para o INPA, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais que tem lá na cidade. Nós fomos chamados pelo Instituto de Ciências... Não, pera. Instituto Benjamin Constant, lembrei. Instituto Benjamin Constant, que é um centro de educação tecnológica. E nós também já fomos chamados por outros programas da universidade para fazer nossa colaboração. Então, por exemplo, algo que ocorreu ano passado que todo mundo ficou sabendo, ficou curioso e quis participar e participou da forma como pôde. Essa é uma foto da observação que a gente fez do eclipse solar. Lá em Manaus não deu para ver ele total, só deu para ver cerca de 30% do disco do Sol, digamos assim, preenchido, né? Mas mesmo assim, nós conseguimos observar alguma coisa e estávamos lá presente a convite do coordenador do Museu da Amazônia. E nesse dia, nós conseguimos fazer esse registro que foi do Paulo Medeiros, o nosso colaborador. Outro evento do qual fomos chamados foi o Scratch Day. É um evento que o programa O Fan Makers faz todo ano lá na universidade. Nós fomos chamados para fazer... Para fazer... Eu não lembro o que a gente fez. Nós fizemos oficinas e nós ficamos responsáveis por manusear o planetário também. Assim como programas de dentro da universidade chamam a gente para falar sobre o que a gente faz, algumas escolas da rede pública de lá da cidade chamam a gente para falar sobre astronomia. Esse ano, nós fomos chamados por uma escola da rede pública para fazer observação, fizemos oficinas, batemos um papo muito legal com as crianças de sexto a nono ano. Mas, infelizmente, não conseguimos fazer observação, porque uma coisa que a gente aprende no Clube de Astronomia é que São Pedro nem sempre é nosso amigo. E, nesse dia, choveu mais do que esperado, apareceu a Lua, nós colocamos o telescópio e, mesmo assim, não deu certo. Mas, vida que segue, as crianças ficaram tristes, mas a gente fez o que pôde naquele dia. O professor Hélio estava lá, ele sabe que foi bem ruim. Mas, a gente fez as nossas oficinas, nós mostramos sobre astronomia para as crianças e, como sempre, divulgando ciência para todo mundo, não importa qual seja a idade ou seja lá o que for. Outro evento do qual fomos chamados foi um acampamento com escoteiros com crianças, acredito que de 6 a seus 10 anos. o acampamento tinha como temática Star Wars. Nós contamos com a ajuda da Jussara, do Minuto Nerd, que fez cosplay de Darth Vader, que fez e faz. Nós fizemos oficinas e iríamos também fazer observação, mas, como sempre, São Pedro não nos ajudou. Passamos a noite acordado e não deu para ver nada. mas, a gente estava lá. Outro evento que nós participamos foi outra edição do Scratch Day, só que foi no Instituto Benjamin Constant. Nós ficamos também responsáveis por fazer palestras, oficinas e observação. Nesse dia, São Pedro conseguiu colaborar com a gente, finalmente, acredito que foi o único evento em que São Pedro colaborou esse ano. E nós conseguimos observar todos os astros que estavam visíveis naquela noite. Deu bastante gente. era um grupo de pessoas que nós não estamos tão acostumados a receber no nosso clube. São pessoas mais velhas, mas que, independente de idade, a gente consegue perceber que todo mundo gosta e quer saber sobre. Então, pessoal, desculpa por ter feito uma palestra rápida. Espero que tenha feito com que vocês tenham entendido com o que a gente faz lá na nossa universidade. Entendo que vocês tenham percebido que a gente consegue trazer impacto sobre as pessoas, não importa quem elas sejam, de qual idade elas sejam. Muito obrigado para quem está assistindo. Vocês podem me encontrar nessas redes sociais, o meu e-mail. Sigam os bons. O Clube de Astronomia está no Facebook, no Instagram. sigam também Ciência e Pauta e Um Minuto Nerd. Muito obrigado e é isso. Se alguém tiver uma pergunta, podem ficar à vontade. Ok. Alô. Boa noite. Porque as pessoas olham para mim toda vez. Boa noite. Boa noite. Então, cheguei agora, mas eu tenho que perguntar se for o Beitik, enfim. com relação... Vocês trouxeram um telescópio? Vocês trouxeram um telescópio? Nós não trouxemos o telescópio, nós iríamos fazer observação aqui. São Pedro está ajudando, mas não deu para trazer o telescópio, infelizmente. E por que que todo mundo continua olhando? Para mim, mas o importante, mas é porque na verdade ontem eu não entendo nada da questão dos horários e dos fusos, eu não entendo nada. Mas ontem, inclusive, quando eu estava indo embora, eu até brinquei. Nossa, é a Lua? Porque me lembrou o Star Wars e ela estava realmente muito bonita. Hoje, se as nuvens forem boas, ainda dá para fazer essa observação. O que a gente pode observar hoje? Porque a gente já viu Marte e já viu a Lua. Tem mais alguma coisa que a gente observa a olho nu hoje? Hoje à noite dá para observar a Lua. Ela vai nascer por volta de uma da manhã, se eu não me engano. Ela está na fase minguante. A gente vai conseguir observar Júpiter. Ele vai estar mais ao lado oeste, já se pondo. A gente vai conseguir observar o planeta Marte, que é um ponto bem brilhante e vermelho no céu na direção da Lua. Na direção da Lua? É, na direção da Lua. Na direção leste-oeste e um pouco mais acima de Marte, a gente consegue observar o planeta Saturno. Então, em relação aos planetas, a gente consegue observar Marte, Saturno e Júpiter e um pouco depois do entardecer, a gente consegue observar o planeta Vênus também, que é um ponto brilhante que fica na direção do pôr do Sol. Muita gente conhece como estrela da Lua, mas na verdade é o planeta Vênus. Mais alguém? Ok, boa noite. Parabéns, Vinícius, pela palestra. Obrigado. É mais uma questão de curiosidade mesmo, porque nem sempre o céu vai estar tão diferente, né? E, às vezes, o público que vai já é um público que frequenta as observações. Então, eu queria saber de vocês qual a dinâmica que vocês utilizam para que não fique apenas algo rotineiro, mas que sempre traga uma novidade, sempre deixa algo novo, que continue entusiasmando como se fosse a primeira vez. Então, como a gente faz as nossas atividades na faculdade, nosso grande público são os próprios estudantes de lá. Então, é aquela coisa, a gente faz, por exemplo, no primeiro semestre, acabou de entrar vários alunos novos, a gente sabe que alunos sempre muito empolgados por estar na faculdade, aquela coisa toda, está sempre querendo participar de tudo, tudo que é atividade da faculdade. Então, sempre dá muita gente no primeiro semestre do ano, sempre dá muita gente nas nossas observações. Mas se, por exemplo, o que a gente já percebeu, no segundo semestre do ano, não dá quase ninguém nas observações. E é aí que a gente entra com os eventos de divulgação científica, por exemplo, a semana de astronomia, que a gente pode chamar as pessoas para participarem, para continuar participando do clube e coisas do tipo. Então, a gente tenta fazer uma coisa mais espaçada, observações numa época do ano, numa época em que está melhor de observar o céu e fazer esses eventos de divulgação científica naquela época em que já está ficando um pouco mais manótono as atividades do grupo. Então, para movimentar tanto o grupo quanto as pessoas que gostam de participar, a gente faz esses eventos. Espero que tenha respondido. Boa noite. Vinícius, sou aluno do Instituto Federal de Licenciatura em Física, curso o oitavo período. Já tive alguns já tive alguns acessos também na área da astronomia, astrofísica também. A minha pergunta é, vocês têm algum trabalho voltado na questão das séries iniciais, ensino fundamental para esse público? Porque eu já tive o eclipse solar na minha rua e o povo estava querendo acompanhar o eclipse, apesar de ter sido, se não me engano, 10% do que dava para ver. O povo estava tentando ver, muitos falaram na rede social que não estava acontecendo eclipse, porém, eu peguei uma fita, aquelas fitas antigas, coloquei no sol e acabei explorando um pouco mais, apresentando o pessoal que tinha o desconhecimento. Vocês têm algum trabalho voltado para as pessoas, assim, crianças, pessoas mais leigas? Então, é só para ver se eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta é, se a gente tem algum trabalho para as pessoas que não conhecem sobre o assunto? É, não, para pessoas que não conhecem o assunto voltado para nível fundamental, porque o público maior foi crianças. Entendi, entendi. Então, a gente faz trabalhos para divulgar de modo geral sobre astronomia. Quando, por exemplo, a gente tem um convite, por exemplo, das escolas para crianças de sexto até o ensino médio, a gente tenta preparar algo especial para aquelas pessoas que vão vir, para ficar mais didático, para elas conseguirem entender coisas do tipo. Mas, não necessariamente é o nosso foco. Tornar, não é tornar, mas levar para as crianças, especificamente. Não, a gente leva para todo mundo. Mas, por exemplo, lá na universidade nós temos outro projeto do departamento também, que é o projeto Cosmos, que é liderado pela Celeste, pelo Eduardo, enfim, que são direcionados para isso. Levar astronomia para as escolas públicas, em específico para ensino médio e ensino fundamental. Eles têm as formas de levar astronomia para as crianças e, bom, dessa forma, não sei dizer bem, mas quem fica responsável por isso é o projeto Cosmos. então já tem um grupo já voltado para trabalhar justamente esses pontos. Já, já. Beleza. Obrigado. Boa noite, gente. Parabéns, Vini, pela palestra. Valeu. Só um comentário para a tua pergunta. É assim, nós do projeto Cosmos e Calfan praticamente somos o mesmo projeto, só que a gente acaba se dividindo justamente para que a gente não recebe esse problema e a gente acaba ficando desamparado. Então, acaba que hoje em dia tem dado muito certo e, tanto que foi um dos motivos de a gente acabar vindo para cá. Um outro comentário que eu quero fazer é que, mesmo que a gente não tenha trago os telescópios, quem tiver interesse em conversar sobre astronomia, a partir da meia-noite a gente vai se encontrar lá do lado da área de drones para conversar. Nós estamos com um apontador laser que ajuda a localizar os planetas no céu, então a gente pode acabar tirando várias dúvidas e conversando. E, só um ponto de comentário também, é que quando a gente chegou aqui, um dos motoristas de Uber acabou falando que na cidade não chovia há um tempinho e, como diz sempre, São Pedro acabou fazendo chover um pouco aqui. E é isso. Isso é uma prova de que São Pedro nem sempre ajuda a gente. São Pedro persegue o clube de astronomia. Boa noite, meu nome é Felipe, boa noite a todos. Parabéns, Vinícius, pela palestra. Só como uma sugestão, já que vai ter essa observação, não seria interessante até para o público que não compareceu por estar em outras oficinas, ser divulgado. existe a rede social do aplicativo, então seria interessante divulgar para quem tiver interesse também comparecer e até aumentar o público hoje, meia-noite lá? Sim, sim. Toda vez que nós fazemos alguma atividade, seja aqui na Campus Party ou lá na universidade, nós sempre avisamos lá na nossa fanpage, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, obrigado pela dica e nós vamos sim divulgar toda a atividade que nós formos fazer. Obrigado.